Dizer que capoeira, tá faltando manha, tá faltando M, tá faltando M de mestres, de manha, de mandinga, de malandragem, de molejo, de molho. Então tem que plantar mais M na capoeira, somente M de mestres, maiúsculo, dos verdadeiros mestres. Então espero que vocês são reconhecidas por mim, pelo conselho, pelos presentes, que honrem isso e lutem esses que estão se vendendo, se prostituindo pra capoeira. E muitas vezes enganando grandes mestres, que convida ele pra festa, chega lá e tem uma surpresa, ele tem que dar a corda a alguém que ele nunca viu. E ele fica numa situação meio sem saber o que fazer, que já comprometeram com o mestre João Grande e outros, que faz parte da nossa história e sendo usada, às vezes sem saber, os mau caráteres, falsos mestres de capoeira. E acabando com a nossa história e acabando com a imagem dos nossos grandes mestres. Dizendo sem saber, aqui vocês estão se reconhecidos pelo mestre de vocês e o conselho de mestre da instituição. E eles estão endorçando todos os meus amigos médicos que tem aqui. Mas sou eu que estou formando, não é eles não, eles estão só endorçando comigo. Primeiro tem que estar o mestre presente, você não pode formar alguém, ser o mestre presente da pessoa. Isso nunca existiu na capoeira, passou a existir hoje, por aí. Então se você quer seguir uma carreira com dignidade, lute contra isso, a prostituição na capoeira. Acabando com a imagem e o valor dos grandes mestres que deram a vida na capoeira. Então, eu gostaria do ritmo.